Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa e já quero pedir você para deixar o seu like que é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a visita de Getro. Quando Getro ficou sabendo de tudo o que havia acontecido e que Moisés havia conseguido libertar o povo do Egito, foi visitá-lo. Ao chegar lá, Moisés contou toda a história sobre as pragas, o mar vermelho e os milagres diários de Deus, que não os deixou passar fome ou sede durante a caminhada. Getro então ficou muito feliz e como um meio de agradecer a Deus por tudo o que tinha feito, fez ofertas ao Senhor. Gente, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando da história de Moisés, o seu like, como eu já falei, que é muito importante, e o seu compartilhamento. E assim finalizamos mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Um grande beijo, muito obrigada pelo carinho e tchau tchau, até o próximo programa. Um grande beijo, muito obrigado.